Olá, eu sou Débora Coll e começa agora mais um NBR Entrevista. No programa de hoje o assunto é homofobia, combater a onda de violência e discriminação contra pessoas LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Um desafio para o governo federal que agora conta com mais um aliado, uma cooperação técnica criada para articular e implementar políticas de enfrentamento à homofobia no país. Quem está aqui com a gente vai conversar sobre as ações do governo, é o coordenador de promoção dos direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos, Gustavo Bernardes. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Gustavo, como vai funcionar essa cooperação técnica e quantos estados já aderiram a essa cooperação? Bem, até o momento nós temos 22 estados que já manifestaram interesse em assinar o termo de cooperação. Alguns já assinaram quando estiveram aqui no dia 22 de novembro, quando nós fizemos um evento com a ministra, com o ministro da Justiça, com a ministra Marido Rosário, com o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso e os secretários de Segurança Pública dos estados. Então, alguns já aderiram naquele momento, cerca de três estados assinaram naquele momento e até o momento já se somaram outros que totalizaram 22 estados. E são ações, desde ações simples, de formação, de incluir a questão dos direitos humanos da população LGBT na formação de policiais e agentes de segurança pública, até ações que a gente entende que são importantes e que são complexas e que vão exigir um tempo para que os estados e o governo federal consigam implementar com o observatório de boas práticas em segurança pública, GTs de segurança pública, LGBT nos estados, assim como nós temos um GT funcionando aqui no Ministério da Justiça e que tem sido um importante canal de diálogo da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, do Ministério da Justiça, com o movimento LGBT, né? E tanto que algumas das ações que fazem parte do termo de cooperação foram construídas nesse GT de segurança pública. E nós queremos estender isso também para os estados. É uma parceria? A ministra Maria do Rosário tem uma preocupação com o enfrentamento da violência homofóbica no país. Nós lançamos uma campanha contra a homofobia, que é Faça do Brasil um Território Livro da Homofobia, no dia 19 de fevereiro, logo no início do governo, porque nós estávamos muito preocupados com a onda de violência contra a população LGBT no país. Tinha acontecido aqueles episódios de violência na Avenida Paulista, que foram mostrados na TV e nós estávamos preocupados que aquilo se ampliasse. Então nós começamos a fazer um trabalho de sensibilização com a sociedade com relação à homofobia. Posteriormente, essa campanha foi levada para todo o país. E os estados também começaram a fazer suas campanhas locais. Então o Ceará fez campanha contra a homofobia, tem o Ceará ser homofobia, o Rio de Janeiro criou o Rio ser homofobia, o Rio Grande do Sul criou o Rio Grande ser homofobia. Então vários, São Paulo, vários estados começaram a fazer campanhas locais também contra a homofobia, demonstrando que isso era uma preocupação não só do governo federal, mas também dos governos locais, fazer esse enfrentamento à homofobia. Então a partir disso nós começamos também a pensar, bom, se os estados estão preocupados com a situação, o governo federal está preocupado com a situação, vamos unir esforços e enfrentar, fazer um enfrentamento conjunto dessa violência. Porque a violência homofóbica, os crimes de ódio, eles são muito negativos para a democracia do país, para a nossa sociedade. Esses crimes de ódio são os crimes contra o quê? Crimes no sentido religioso? São crimes de ódio com relação à religião, intolerância religiosa, com relação à questão racial, antissemitismo. Eles têm essa mesma raiz que é a intolerância, a impossibilidade de convivência com a diversidade. Isso tem muita relação com uma postura antidemocrática. Nós não podemos confundir democracia com ditadura da maioria. Então nós precisamos que a nossa democracia, para que ela seja realmente uma democracia, nós precisamos incluir e reconhecer os direitos das minorias. Então preocupados com isso, o governo federal e os estados, nós fizemos uma primeira reunião aqui em Brasília com os secretários de segurança pública, onde nós perguntamos o que nós podemos fazer em conjunto para fazer frente a essa situação de violência contra a população LGBT. Pegamos experiências positivas no Rio de Janeiro, São Paulo e compomos e achamos que seria possível então fazer um termo de cooperação técnica em que o governo federal fizesse esforço no sentido de enfrentar a homofobia, juntamente com as forças de segurança pública também dos estados. E já existe alguma ação sendo posta em prática? Já tem alguns estados que já tem um trabalho como a Unidade de Crimes de Ódio da Polícia de São Paulo. O Rio de Janeiro incluiu no seu boletim de ocorrência um espaço para crimes homofóbicos, que permite que sejam mapeados as regiões onde estão acontecendo os crimes homofóbicos. Então existem algumas experiências exitosas nesse sentido da segurança pública. E que nós queríamos compartilhar com os demais estados, nós queríamos construir com os demais estados esse trabalho de enfrentamento à violência homofóbica. Em conjunto, porque nós achamos que essa violência tem que ser enfrentada em conjunto e com inteligência policial envolvida. Para que se crie uma rede envolvendo o governo federal e estados no sentido de permitir que a gente desbarate essas organizações de extrema direita, neonazistas, skinheads, que atuam de forma organizada, muitas vezes, principalmente no sul do país, para atacar minorias, negros, gays, indígenas e nordestinos. Então é nesse ponto que eu queria chegar. As pessoas que vão fazer, vão prestar esse atendimento à população que sofre preconceito, como é que vai ser feito? Elas estão passando por alguma qualificação? De que maneira o governo está agindo nesse sentido? Como está sendo direcionado? Porque precisam ser pessoas preparadas para esse tipo de violência. O governo federal já realizou dois seminários nacionais, um em 2007 e outro em 2010, sobre segurança pública e população LGBT. Foram dois seminários realizados no Rio de Janeiro, em que se discutiu de que forma, quais as ações que eram importantes de serem feitas para enfrentar a violência contra a população LGBT. Esses seminários tiraram, por exemplo, a importância de existir um espaço de diálogo entre o movimento social LGBT e órgãos de segurança pública, que foi o GT de segurança pública LGBT, criado pela Senasp, e que funciona hoje. Então esses seminários possibilitaram que o governo tomasse ciência das demandas do movimento social na área de segurança pública. E isso tem sido uma demanda urgente para o movimento social, no sentido de que os casos de violência têm aparecido mais, têm aumentado nacionalmente e nós estamos preocupados em combater essa onda de violência contra a população LGBT. Então esses seminários nós já fizemos, esse GT estreita esse diálogo entre os operadores de segurança pública e o movimento social e nós queremos levar isso para os estados. Além disso, nós incluímos no termo de cooperação a necessidade de incluirmos, de fazermos capacitação na área de direitos humanos para a população LGBT. Para os servidores que estão entrando para trabalhar, para começar a trabalhar na área de segurança pública. Para nós é importante que esses servidores já entrem sensibilizados para a temática LGBT, que saibam como lidar com uma travesti na rua, com uma transexual, que saibam como fazer uma abordagem que seja respeitosa, que não façam a discriminação. Porque aquela pessoa muitas vezes já está sendo vítima de uma violência, ela não pode ser revitimizada num atendimento por um agente policial. E no caso, por exemplo, esses policiais têm que servir para a população de exemplo. Exatamente. Porque eles têm o dever e o desafio também de não só garantir, mas também de defender os direitos dessas pessoas. E nós temos excelentes exemplos em todas as polícias que nós temos tido contato de exemplos de preocupação com essa qualificação, de como fazer uma boa abordagem policial, uma abordagem que não desrespeite os direitos humanos. Então, a gente sente que o policial, o agente de segurança pública, ele tem essa necessidade de trabalhar, que esse tema seja trabalhado, que ele seja capacitado. Então, eles têm demandado, a Secretaria de Direitos Humanos, nós lá na Secretaria, recebemos diversas vezes demandas das polícias militares para que a gente faça capacitação. Então, há uma demanda por capacitação nessa área. Então, por que já não incluir isso nas formações das academias de polícia? Então, nós incluímos isso dentro do termo de cooperação técnica, dessa necessidade de haver essa inclusão desse tema dentro das academias de polícia, porque os próprios policiais estão pedindo isso. Então, essas são as principais medidas ligadas a essa ação do governo. Sim, e nós temos também a questão de incluir lá no boletim de ocorrência a possibilidade da pessoa, quando for relatar um crime que tenha sofrido, alguma violência que tenha sofrido na polícia, ela relatar que ela considera que isso foi em razão de homofobia. Ou que ela possa relatar qual a sua orientação sexual. Mas isso fica opcional. Vai existir esse espaço. Vai existir esse espaço. Mas vai ser opcional. Não vai ser obrigatório. Nós não queremos que ninguém... Nós não queremos tirar ninguém do armário, nem que a polícia obrigue a pessoa a revelar a sua orientação sexual. Nós queremos que isso seja uma coisa espontânea. Então, nós temos que ter esse cuidado de não violar o direito da pessoa manter em sigilo as suas questões íntimas e pessoais. Então, tem que ter muito cuidado. E quando vai começar essa cooperação? Quando que isso começa? A partir do mês que vem? Já existe uma previsão? Nós estamos com esses termos em processo de assinatura, colhendo as assinaturas dos secretários, dos ministros. Agora vai para a publicação no Diário Oficial. Nós acreditamos que iniciaremos as ações em março desse ano. Em março nós já daremos início às ações. E faremos também o acompanhamento, porque o termo de cooperação também prevê o monitoramento das ações. Se elas estão sendo implementadas, onde é que está havendo atraso. Então, isso o governo também vai acompanhar e monitorar a implementação desse termo de cooperação. Que é importante que ele não fique só no papel. Ele tem que sair do papel, ele tem que ser implementado, tem que ser efetivado e por isso nós vamos fazer o monitoramento mês a mês. Como que o governo chegou a definir as ações? O Disque 100, que é o número que recebe as denúncias, o governo usou essas informações para isso? Nós nos pautamos pelo tipo de violência que muitas vezes é relatado no Disque 100, mas também pelas denúncias que nós recebemos por e-mail do movimento social, o que sai na mídia, o que tem saído na mídia de violência contra travestis, contra transexuais, contra gays, contra lésbicas. Então, isso também foi uma piada, para a gente saber que tipo de crime está sendo mais comum, o que nós temos recebido mais, qual o crime mais grave, que merece maior atenção. E existe um levantamento? Nós temos o Disque 100, que até de janeiro a novembro de 2011, nós tivemos 1.067 denúncias, ligações, que geraram essas ligações, mais de 3 mil denúncias, porque às vezes uma ligação a pessoa faz uma série de denúncias, uma série de violações, relata uma série de violações. E quais são os principais crimes, os mais comuns? Bom, a questão da discriminação, violência, preconceito, injúria, difamação, calúnia e homicídio, que é a mais violência psicológica, é muito presente também. Então, são umas... é muito... o leque de violências são de toda ordem, né? É uma luta contra o preconceito. Exatamente. E se dá, e o Disque 100 permite isso, que a gente verifique que essa violência, em qual espaço ela está acontecendo. Então, tem a violência na escola, dentro de casa, é muito comum a violência dentro de casa, em condomínios. Então, são nos mais diversos espaços e que aí dá para a gente ter, mapear, onde o governo tem que entrar com a política pública mais presente, de forma mais presente, mais incisiva. Porque aí a gente tem isso mapeado. E nós estamos fazendo o levantamento desses dados para que, pela primeira vez, nós tenhamos dados de homofobia oficiais. como é que estão esses dados oficialmente. O governo brasileiro vai dizer, nós tivemos tantos assassinatos, tantos casos de injúria. Então, nós temos esses dados, porque até o momento nós temos apenas os dados do movimento social. E nós precisamos efetivar esses... ter esses dados oficiais para que a gente possa fazer, qualificar a nossa intervenção nesses casos de violência. Então, nós temos feito esse trabalho e esperamos que em março a gente já vai... nós já iremos fazer oficialmente informar esses dados para a população. E nós queremos fazer isso ano a ano, para que a gente tenha um acompanhamento se as políticas públicas estão dando certo, estão dando resultado, o que tem que mudar. Fazer um balanço. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. Eu que agradeço. Eu conversei com o Gustavo Bernardes, coordenador-geral de promoção dos direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos, sobre as ações do governo para a implementação e a articulação das políticas públicas de enfrentamento à homofobia no Brasil. Mais informações no www.sdh.gov.br. Se você quiser ver esta ou outra entrevista do NBR Entrevista, é só acessar www.youtube.com.br. A gente se encontra no próximo NBR Entrevista, um programa da NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.